Vai começar a batalha! Pelo visto não tem marcado no presídio! Cadê aqui você saiu? Você veio pra cair, que buraco que você viu? Seu louco, você parece até um castor! Sei lá, parece até um metamorfo de outra cor! Não dá pra explicar! Olha só a cabeça de garça! Meu louco, você é muito feio! Você fala que o mano é uma farsa! Só que mano, agora no freestyle cê se ausenta Não tem marca nenhuma, que marca nenhuma me representa! Aí, você é um bosta, tá ligado Que no seu rap ninguém faz a fosta! Tá por isso que eu sempre encaixo aqui na base! A marca é de Caim! Ele fez um ife de Caim na primeira fase! Essa cê não pega! Aí eu passo papel! A gente é irmão! Esse é Caim e eu não sou Abel! Só que mano, agora a rima você preveja! Você não é Caim, mas cê matou pela inveja! O que é um gato? O que é um gato? Quem é um gato? Representante da inveja Crio! Bota aí, 11 vezes mais! Podpa, eu represento isso! Me desculpa, ele é um representante o famoso Arrasta Dupla! Só pra quem se sabe, essa é meu mano na base MC Vivrella! É o desculpe já da próxima fase Nossa Vai falar melhor Só que mano No cristalinho eu não faço tudo Pode mandar nas contas, tá 1 a 0 Pra mim, aí seu bosta O seu vestu não faz a bosta Não arrastei dupla nenhuma, você que fica de imposta O HJ foi embora Até com dor no ombro De carregar esse bosta nas costas Pega a visão, pra carregar esse monte de trânsito Tem que ter um monte de caminhão Um monte de caminhão, maluco, preste atenção O Rafa te carregou O Rafa, seu Jão Aê Isso que sai de cê não tem adição Cê quer mentir pra ganhar batalha? Essa é a prova que você é um canalha Aí meu mano Peça aí a humildade que eu te enterra Falei que cê é garça, pare de mentir Isso quando é a cabeça debaixo da terra Faz barulho pra batalha Família na humildade E aê Pra gente rima Quem gostou mais da rima do Vilela? Ooooo Jasper E aê com vontade gente De novo hein Vilela Ooooo Jasper Ooooo Jasper Pede de mão mano E aí levanta a mão pro Vilela Deixa o Jasper é um a zero Mano, olha a cara do mano, parece uma anta, esse é o famoso, esse do pior da banca, mas calma, no conjunto, imagina ele e o Rafa, esse é o pior cristal do mundo, ai, eu vou falando, você quer falar da minha crio, eu to te explanando, mas calma que os papo vem com, vem, você fala da minha crio, porra, fala só quando você tem, você não tem, voltando, voltando pro áudio passado, então já explanei, você é invejoso e babau, que inveja que eu contei, ae, maluco, você é um bosta, eu arrastei o Rafa, a gente chegou na segunda fase, o seu rap, ninguém faz a posse, Mano, porra, que droga você usou, chegou na semifinal, na batalha que o Jasmo ganhou, esqueceu na semana passada, vai ser em brasa, chegou na segunda fase, legal, uma folha, tá lá em casa, Tá ligado mano, que no verso eu nunca ligo, ganha no domingo, não, ganha no vila, sem batalhar, até domingo, Só guardando azeitorada, porque maluco, a rima já tá em brasa, que que cê tá fazendo, ô seu arrobado, é tipo Windows IP, o consensamento é travado, Tô com fita de pariu, ae, cê é um escroto, na moral, alguém traz um operacional de novo, só que cê não tem que proceder, tá travado, instalou SSD, seu trouxa, Se houvesse ninguém aposta, Windows 8, o caralho, é o 7 da vitória, ae mano, deixa pra depois, esse é tipo Windows 98, que mata tudo ou farta em 2002, Cê não pegou essa, meu mano, pega a visão, aperta F5, esse público tem uma atualização, só que mano, você manda mal, é Nutella 2002, sou 97, antes do Rugal, ae, maluco ou cê não entendeu, Porque você não manja de jogo, e hoje não prevaleceu, e ae família, faz barulho pra batalha, e ae, por além de rima, quem gostou mais da rima do Jato, e ae, vão votar com vontade gente, Ó, faz barulho pra quem gostou da rima do Jato, agora faz barulho pra quem gostou da rima, e agora faz barulho pra quem gostou da rima do Vilela, Ô, terceiro vai, quer votar tanto já, E ae, levanta a mão pro Jato, 30 pelo out'di na casa. Mano, Ser feio pra caralho é só pra quem sabe, mas tem os MC, reclamando, e não prestando tanto, pedindo vibes, é tipo, sentado num canto, depois vem aqui batalhar, que é a atenção e na hora de cobrar é quase pra todo mundo, né, o cuzão? Essa aqui é a cultura, você tá emocionado que eu não mandava, mas calma, eu tenho mais dois, é minha estrutura, vai vendo. A cara de mongo, parece uma tacaruga ninja, ser feio vem de um buraco, eu sei isso, não finja. Eu vou falar no meu mano, aí, arrimei, pega, ele fez a bairro, mas eu tive a ver que ele vai ser Capitão Caverna. Só que mano, hoje você não leva na folhinha, eu sou Capitão Caverna aqui, o Caverninha, ae, o que você é robosta. Tentar arrumar, mas nunca sai na resposta. Porque mano, agora o Vilela aqui já improvisou, esse aqui é o Jacioça, que vai virar Jacioça, só que seu talento maluco. Vai tomar no meio do seu cu, você parou do 97, você é viadinho igual o Benimaru, só pra quem conhece, aí você é o fantoche, e ainda por cima é o babá-obo do Orochi. Quando ele rima, a comba vai pro tru, e você é o babá-obo do Orochi sim, gosta de entrar as cobras dele no cu. Aí, você tem mano, agora tenta entender, Benimaru aqui, vai tacar fogo, nem você. Aí, cala a boca tio que você quis, é um viadão, gostar do Orochi Mara, só você desenhando a marca da maldição. Aí, você é um viado, é isso aqui te interna, vai com o Orochi Mara, vai ali as cobras da caverna. Aí, aí, aí. Só que mano, esses caras aqui, tá muito mal informado, você é feio pra caralho, parece um beck mal queimado. E você é maluco, é na proposta, o meu pai está manjando, não é verdade? É. Vamos lá. Cala a boca, tio, você não serve pra nada. Olha esse crânio, parece uma vassoura de limpa privada. Olha esse barulho, parece a bosta mal cagada. Tá funcionando, o que foi essa? Só que mano, pega na improvisação, eu pareço uma vassoura, e tá aqui o espregão. Oi, que maluco, você não tem dicção, e hoje é que eu esfrego a sua cara logo no chão. Você é muito feio, você é um sequela, vilela, só tá ganhando com os caras fazendo mó panela. Sabe que foi deu de 2 a 0, nem deveria tá aqui, foi deu no primeiro round. Só que mano, você é um cabaço, jogando pelo tênis, vão com o beco, do próprio cadastro. Aê, maluco, deixa de ser bosta, porque na sua rima, não tem aposta. E aí família, faz barulho pra batalha. Aê, vamos votar com vontade, hein? Por hora de rima, quem gostou mais da rima do Jasper? Filela! Boa! 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 Boa!